Olha só, uma pessoa entrou com a ação de alimentos, após descobrir o óbito do seu genitor, ele entrou com a ação de alimentos no espólio, no inventário do genitor. E o que o STJ entendeu? Que o espólio, o inventário, não é competente para responder por essa obrigação alimentar. Então o que o STJ entendeu é o seguinte, que esse espólio do genitor em ação de alimentos não possui legitimidade ativa, ou seja, não é legítimo para legitimidade passiva, para ser réu em uma ação de alimentos. Então nesse caso aqui não tem como, e na verdade quem seriam os réus aqui seriam, acredito, os herdeiros, os avós, eu acho que ao invés de entrar no inventário com a ação de alimentos contra o inventário, entraria contra os seus avós. Então seria mais efetivo, eu acredito que é o que o STJ gostaria de sinalizar aqui com essa ação, com esse julgado. Então nesse caso, antes, lógico, que essa questão de alimentos foi uma ação de alimentos que o genitor assumiu antes do óbito. Mesmo assim, não é legítimo o inventário. Essa ação de alimentos não é legítimo entrar contra o inventário. E eu acredito que seria mais prático entrar contra os avós. Espero ter ajudado, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!